Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel de Aro e esse é a Operação Cinema E hoje vamos falar sobre Deadpool Por que que todo mundo ama o Deadpool? Por que que o filme do Deadpool fez tanto sucesso? O primeiro e também o segundo Vamos descobrir hoje Antes da gente começar o vídeo de hoje Eu queria falar que o filme do Deadpool 2 Chegou nas plataformas digitais Mas Dearo, o que que isso aí quer dizer? Quer dizer que você pode assistir o Deadpool 2 No Now, no iTunes e também no Google Play Mas Dearo, isso aí é muito difícil? Não, não é, é bem fácil na verdade Pra você alugar ou comprar o Deadpool 2 pra assistir Eu vou deixar aqui o link do iTunes e também do Google Play E aqui na descrição do vídeo o do Now Se tu quiser é só clicar aqui Olha que coisa fácil, hein? E esse filme tá muito legal Psyu, melhor que o primeiro, hein? Dearo, esse vídeo é patrocinado? Sim, é E obrigado, Fox É nóis Cable, um super soldado pistola Que viaja no tempo Chega em uma missão para assassinar o mutante Russel Deadpool agora precisa ser o herói Chamar o seu amiguinho Colossus E formar o grupo X-Force E claro, tem o taxista do Pinder Hashtag assista Deadpool 2 Ok, mas por que o Deadpool faz tanto sucesso? Eu reuni aqui cinco fatores que influenciam em todo esse sucesso Número 1, a zoeira Ex-Force Isn't that a little derivative? You're absolutely right Todo mundo ama zoeira E quem que é o especialista na zoeira? Sim, o Deadpool E também a liberdade da zoeira A Fox criou esse filme e permitiu a zoeira Tanto na hora de zoar o fracato do Ryan Reynolds em outros filmes de super heróis Zoar os X-Men E realmente zoar tudo E justamente essa pegada, né? Reconhecendo que aconteceram alguns erros Que ficou muito legal também Porque em Deadpool eles acertaram muito Fato número 2 Ryan Reynolds Ele já tinha feito Deadpool anteriormente E também outros personagens famosos que não agradaram tanto assim Mas ele não desistiu Ele ficou lá enchendo o saco da galera da Fox Pra eles fazerem um filme do Deadpool E tipo, eles não queriam muito não Mas eles fizeram e deu o que deu, né? Sucesso Pois é, Ryan Reynolds nasceu pra ser o Deadpool Esse ator simplesmente se encaixa perfeitamente nesse papel E com certeza ele colocou toda a sua energia nesse projeto Outra coisa que ajudou o sucesso do Deadpool Foi as coisas que aconteceram fora do filme Tudo o que teve fora do filme com o Deadpool Teve muitas coisas Fotos, posts, comerciais, vídeos, tudo Até caminhão da pamonha teve Vai logo, senão você vai tomar spoiler Ele vai ficar com cara de quê? Pamonha, pamonha, pamonha Uma das coisas mais legais em Deadpool É a quebra da quarta parede E isso é uma coisa que vem desde os quadrinhos E no filme do Deadpool Ele simplesmente para Olha pra câmera e começa a conversar com quem tá assistindo Ele vai lá, manda o DJ Paulson na caixa Tipo, ele faz o filme dele É muito legal E pra finalizar, Stan Lee Sim, aquele velhinho que aparece em todos os filmes da Marvel Inclusive em Deadpool também Em uma entrevista perguntaram pra ele E aí, senhor Stan Lee Por que o senhor acha que o Deadpool faz tanto sucesso? E agora eu vou ler aqui o que ele respondeu nessa entrevista Eu acho que a coisa que faz Deadpool ser tão amado por fãs em todo lugar É que ele é uma pessoa real Ele não é como algum herói ficcional Ele fala do jeito que as pessoas normais falam Ele pensa do mesmo jeito Ele é irrespeitoso como a maioria das pessoas Você nunca sabe o que ele vai falar ou fazer depois Ele é como o cara que você desejaria que fosse o seu vizinho E que ele fosse seu melhor amigo Porque seria muito divertido sair com ele E teria um monte de surpresas inesperadas E você? O que você acha que fez os dois filmes do Deadpool fazerem tanto sucesso? Comenta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário E já sabem, né? Deadpool 2 disponível no Now, iTunes e Google Play Tudo aqui na descrição ou aqui em cima no card Então é isso, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho